Muito bem, você pensa num assunto que se tem estado a preocupá-lo e numa situação em relação à qual quer uma orientação divina, está bem? E quando eu disser o seu signo, você escolhe uma cartinha. E é essa a mensagem que os anjos têm para si. Já viu como é simples? Vamos então começar pelos signos de fogo que são carneiro, leão e sagitário. Presta atenção, carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Já escolheu a cartinha? Muito bem, quem escolheu a cartinha número 1, o Espírito Santo diz-lhe que encontrará as respostas que procura na tranquilidade do seu coração. Silencie o ruído à sua volta para ouvir a sua voz interior. Vai receber a resposta àquilo que preocupa. Não esteja aí a pensar tanto nisso. Quem escolheu a cartinha número 2, saiu Santa Madalena e diz-lhe que só vai ter aquilo que deseja quando se perdoar a si própria e a todos os envolvidos. Você fez sempre o melhor que sabia e podia segundo as circunstâncias. Você deve perdoar uma pessoa. É essa pessoa que vem à sua mente agora. Está bem? Quem escolheu a cartinha número 3, o seu anjo da guarda diz-lhe que deve prestar mais atenção ao que se passa à sua volta. Olhe mais aprofundadamente para esta situação porque é uma grande lição na sua vida. E a vida é uma escola. Se você não aprende, você repete o ano. Não quero repetir isto novamente, pois não? Então aprenda com esta situação. Vamos então para os próximos signos. Vamos lá então. São agora os signos de terra, touro, virgem e capricórnio. Carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Já escolha a sua cartinha. Quem escolheu a cartinha número 1, o seu anjo da guarda diz-lhe que deve manter as promessas e honrar os seus compromissos com os outros e principalmente consigo própria. Quantas vezes é que você já disse que ia fazer isto, que ia fazer aquilo para o seu bem e não o fez? Quem falha a si, falha aos outros. O resto é a ilusão da nossa mente. Ninguém cumpre a palavra com os outros se não cumprir consigo próprio. Cumpre as promessas que faz a si próprio. Quem escolheu a cartinha número 2, o seu anjo da guarda diz-lhe que esta situação é uma oportunidade para que possa aprender uma lição muito importante. Em vez de encará-la como um problema, encare-a como algo que lhe vai trazer uma revelação muito boa na sua vida e um milagre vem a caminho. Quem escolheu a cartinha número 3, o seu anjo da guarda diz-lhe que mesmo que se sinta desprotegida, você está completamente segura. Os anjos estão a olhar por si e não vão deixar que lhe falte nada. Vamos então para os de elemento ar, que são gêmeos, balança e aquário. Então vamos escolher as cartinhas. Carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Como sempre, vocês sabem que eu digo isto todas as semanas, porque é verdade, eu vou escolher uma cartinha para mim. Já a escolhi. Então vamos lá. Quem escolheu a cartinha número 1, Jesus diz-lhe que está consigo e está neste momento a resolver a situação que tanta preocupa. Vai correr tudo muito, muito bem. Entregue a Deus. Não fique presa a esse problema. Só se ficar presa não vai resolver. Claro, entregue a Deus. Vai-se resolver muito bem. Melhor do que você pensa. Quem escolheu a cartinha número 2, saiu o Santo Edgarda e diz-lhe que para resolver esta situação e curar o seu coração, é muito importante que acredite em si próprio e acredite que Deus está sempre, sempre consigo. Quem escolheu a cartinha número 3? Saiu o Arcanjo São Miguel, que é tão forte, não é? É o chefe dos anjos. Diz-lhe que está a protegê-lo contra todas as intrigas e contra tudo o que é negativo de quem lhe quer mal. Não lhe vão fazer mal nenhum. Bata em si e volta para trás em dobro. Portanto, está completamente seguro. Muito bem. Vamos então aos últimos 3 signos. São água e são caranguejo, escorpião e peixe. Carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Quem escolheu a cartinha número 1, o seu anjo da guarda diz-lhe que está na altura de seguir em frente. Vem aí uma mudança muito grande na sua vida, vai ter um milagre muito, muito grande. Deus tem uma surpresa muito grande para si. Aceite-a em nome de Jesus. Quem escolheu a cartinha número 2, o seu anjo da guarda diz-lhe que deve manter a fé, pois através dela está prestes a alcançar aquilo que você mais deseja na sua vida. As suas preces vão ser atendidas. Quem escolheu a cartinha número 3, está na altura de parar um pouco e pensar que caminho vai seguir. Não se deixe levar pela vontade dos outros, defenda aquilo em que acredita. Um beijinho muito grande para todos.